Com o município de Linhares classificado como risco moderado para a transmissão da Covid-19, algumas alterações foram aplicadas no funcionamento do comércio e dos serviços. Comércios e shoppings ficam liberados para abrir sem restrição de horário a partir desta segunda-feira, dia 7 de junho. Normalmente, as lojas de rua abrem das 8 às 18 horas, mas nada impede que antecipem o horário de abertura e ampliem o horário de fechamento. Já os shoppings abrem das 10 às 22 horas. Bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar de segunda a sábado das 10 às 22 horas e no domingo das 10 às 16 horas. Entretanto, o limite de horário não é aplicado para delivery. Também não se aplicam às lanchonetes e restaurantes as margens de rodovias federais. Também às margens de rodovias estaduais e fora de áreas urbanas.